Ah, vou chamar a Gisele agora, ó pra você ver. Um homem de 22 anos foi baleado no centro de Ipatinga. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em um carro. A vítima foi socorrida e foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Vou chamar a Gisele com detalhes disso. É dia de segunda desse jeito, né Gisele? Fazer o quê? Boa tarde pra você. Bom dia ainda, Nico, pra você e pra todos que nos assistem. Daqui a pouco, quatro minutinhos de boa tarde. Olha só, essa tentativa de homicídio, ela aconteceu na região central de Ipatinga. Os militares receberam a informação de que havia um jovem baleado na localidade. Os militares foram até lá, porém, um jovem de 22 anos, ele já havia sido socorrido por populares. Testemunhas disseram que homens ocupantes de um veículo se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. No hospital, a vítima disse à polícia que desconhece quem seriam os ocupantes dessas pessoas que estavam no carro. Ele também disse que não saberia dizer qual é a motivação deste atentado. Então, o caso será investigado pela polícia civil. Os autores deste atentado também estão sendo procurados. Durante esta ocorrência, a polícia militar descobriu que contra a vítima de 22 anos, haviam mandado de prisão em aberto. Então, ele ficou internado. O estado dele era estável no hospital e também sob escolta policial. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.